Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você já ouviu falar daquela frase que quem vê cara não vê coração? Nem tudo aquilo que brilha é ouro? Existem também as bijuterias? Eu digo isso porque existem muitos pastores que estão dentro das igrejas que estão disfarçados de ovelhas, sendo que, na verdade, eles são lobos querendo comer as suas ovelhas. Nesse vídeo nós vamos estar desmascarando mais um pastor. Ele é muito famoso nas redes sociais, tem milhares de seguidores no Instagram e o seu canal aqui no YouTube também tem milhares de seguidores. Por onde ele passa, ele é conhecido como o profeta Osiel Peçanha. Isto mesmo. As revelações dele acabam deixando muitas pessoas de queixo caído. Só que ele, na verdade, está enganando, pois ele não é aquilo que ele apresenta ser dentro das igrejas. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar assistindo aqui juntinho porque tem graves denúncias contra esse pastor. Tudo isso nós vamos assistir aqui juntinho. Mas antes de nós ir para esse vídeo, eu já peço para você nos apoiar deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva aqui nesse canal porque nesse canal nós não estamos aqui para passar manteiga no bigode do gato. Nós estamos aqui para desmascarar esses tipos de pastores que andam enganando muitas pessoas e que nós sabemos que vai pagar um grande preço diante de Deus. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, pois esse vídeo é muito importante que você compartilhe ele para que o YouTube entregue a milhões de pessoas, para que todo mundo fique sabendo quem é esse profetinha. Então, sem mais enrolação, let's go. Vamos lá para o vídeo. Esse aqui é o Osiel Peçanha, considerado o príncipe das revelações. Me pediram muito, Elito, fala aí quais são os macetes que Osiel Peçanha usa para revelar. Porque eu, ele já me entregou algo que só eu sabia. Aí, eu perguntei. Mas ele pediu quanto de voto? Ah, Marão, mas o que ele falou comigo não tem preço que pague. É, mas ele pediu quanto? Farão, ó, ele fez um voto de 15 mil. Rapaz. Gente, isso aí já é o profeta, pastor Osiel Peçanha tomando uísque. E todos foram cheios. Ah! Ó, esse é o profeta e pastor Osiel Peçanha, dando o dedo, brincando. O golpe está aí, irmão. Cai quem quer. Esse aqui é o Osiel Peçanha. Osiel Peçanha. Está vendo aqui essa foto? Olha só, gente. É uma pistola dele. Essa pistola aqui é dele. Vou deixar até com a numeração, porque ele me mandou e disse que era dele. Aliás, eu vou colocar sem a numeração. Vá que ele tenha vendido, desfeito a numeração. Mas vamos lá. Osiel Peçanha, ele tinha um segurança chamado Pablo, que, segundo ele, é um ex-policial. Osiel Peçanha é o mesmo que, há uns tempos atrás, disse que ia mandar cortar um pastor amigo meu, por conta de uma conversa que houve e ele ficou sabendo. A conversa, eu não vou dar o nome do pastor, porque o assunto é apenas sobre Osiel Peçanha. Esse pastor, que hoje não fala mais com ele, porque tomou vergonha na cara e cansou de ser humilhado assim como eu, falou para um amigo em comum, que Osiel Peçanha tem a mania de ficar dizendo que só ele tem dinheiro. Olha só, gente, o tanto de dinheiro que o pastor consegue tirar das ovelhas. E depois compra água, toma uísque, vai para motel. Muita coisa vai ser revelada aqui sobre esse pastor. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos embora. Ele é o príncipe das revelações, que ninguém revela mais do que ele. E aí, o cara foi e falou, mano, ele é meio assim, sabe? Quer botar os outros para baixo, tudo é ele que paga. E é verdade, é verdade. Eu já estive com ele, ele não deixa o cara gastar nada. Em troca disso, ele segura o cara a hora que ele quiser. Ele não dá dinheiro para o cara ir embora. Por isso que eu peguei o seu fúzio, Osiel. O seu fúzio, que eu tenho um vídeo. Aqui, esse vídeo aqui. O homem está na cena, meu Guto. O homem veio em Salvador, acabando, eu continuo a parar aqui na Rua Nova. Será que o homem está grandão, Guto? A firma de Júnior está forte, viu? E aí, Guto? Já comprou um carro zero. Trabalho para a J.S. Aqui, olha. É no seu fúzio. Eu estava em Salvador, no apartamento. Ô, Luquinha. Você conhece esse indivíduo? O homem foi me buscar em feira, mano. Está me devendo dinheiro, Luquinha. Tem que pagar ou serve o de Deus, mano. Você e a missionária Camila, lembra? Que nós estávamos tomando um uísquezinho. Olha lá. Olha lá. O profeta que revela o oculto e o escondido. Tomando uísque do caro. Na mesa do apartamento dele. Você recebeu um pastor amigo nosso. Fez o cara dar uma na branca. O cara disse que nunca foi. Você disse, ó. Para ficar aqui em casa. Só se fazer o que eu faço. Estou mentindo, Eusiel? Estou mentindo? Eu não vou dar o nome aqui. Porque o assunto é você. Você, Eusiel. Eu peguei o seu fúzio e vim para a feira. Ele está falando aqui que fazer a prova. Ele falou o que, né? Falou da feira, não. Não. E ele fazia programa lá. É o programa de TV. TV. Aí, para ficar ali. Aí, tinha umas meninas. Mano, eu vou levar lá em casa. Levo. Olha quem está ali. Você, estou ligando para a polícia. Por que você não mandou alguém, mim, igual falou com o outro pastor? Porque você sabe quem sou eu. Você sabe quem sou eu. Sabe, sabe por quê? Porque quando você dopou as meninas lá em Salvador, que é esse vídeo aqui, ó. Aí, é um motel em Salvador. Esse Jetta era de um cara aqui de feira. Estava na mão desse pastor que foi lá lhe buscar dentro desse motel. Chegou lá. Você dopou as duas meninas. E, em resumo, meteu ou empreendeu fuga. O dono do motel, para a sua sorte, é um delegado. O delegado queria saber. Passou nesses jornais aqui da Bahia. É sensacionalista. Queremos saber quem é. Sabe por que não saiu o seu rosto? Está vendo? Você não sabe, Ozeio. Não saiu o seu rosto. E ninguém falou, porque o pastor, que só falou que você é nariz empinado, se acha melhor que todo mundo, e ameaçou ele, disse que já tinha dois caras lá, pronto para pegar ele. E eu falei, rapaz, deixa o assunto quieto. Esse pastor que foi lá, entrou em contato comigo, a gente conversou, ele assumiu o BO sozinho, porque o carro não era dele, o Jetta, o dono proprietário aqui de feira. Eu sentei com um advogado, esse advogado ligou lá para o delegado da civil, e o delegado da civil mandou o outro pastor se apresentar. Ele foi e perguntaram, quem é o outro cara que estava com você? E ele não deu o seu nome. Isso se chama lealdade. Depois de um tempo, você, por causa de uma conversa, mandou, ia mandar, né? Então você, por alto, você é um cara que manda. Se você falou comigo que tem os seus capangas e que você anda assim, ó, por que é que você anda assim? Com, com, né? Maquinado. Por quê? Porque você anda cheio de dinheiro, ou você acha que eu não sei que você veio de outro estado, há uns tempos atrás, de barco. É, você não sabia, mas eu sei que você veio de barco, com um monte de dinheiro vivo, para não vir de avião e não apresentar a Receita Federal. Você lembra quando você falou comigo, Oziel, que tirou 70 mil de um empresário e falou que foi fácil? Eu vou explicar a vocês por alto. Eu tomei muito cuidado a falar sobre isso, porque, assim, há outros pregadores que trabalham com revelação. O meu assunto é com você. Então, assim, eu não vou entrar no profundo por dois motivos. Os jovens podem ouvir e querer fazer igual e dizer que é Deus, então eu não vou falar tudo. E, segundo, tem pessoas que, de fato, Deus usa e pode achar que os modos operantes é esse aqui. Por exemplo, você usa aplicativo, aplicativo de descobrir dados. Pelo meu número de telefone, você sabe que é meu pai, minha mãe. Todos esses aplicativos você tem. Quando eu pedia para... Gente, vocês estão prestando atenção como esses homens que são considerados pastores, que entregam revelação, que entregam profecia, como eles trabalham, nem eu sabia disso, que era através de um aplicativo que fica sabendo quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão. E aí, no culto, a pessoa está lá e ele começa a falar os nomes. E aí é onde a pessoa pensa que Deus está usando aquele pastor. Lamentável, gente. Vamos continuar aqui que está muito bom aqui essa informação que nós estamos aprendendo. Descobre para mim quem é esse número aqui que estava ameaçando. Você é quem me mandava. Eu não vou falar o nome do aplicativo, primeiro, que é pago. E, segundo, eu não quero que ninguém, ninguém faça o que você faz. Ah, Wellington, e fora o aplicativo, tem um pastor da igreja. Você não sabia, não? O pastor da igreja conhece os membros. Ele fala para o pregador, quem tem problema, quem está divorciando, quem está brigando, dá o nome. O pastor sabe de tudo. Sim ou não? Por isso que, depois da campanha, é meio a meio. Está entendendo? Para vocês que nunca viram a Nó de 200, está aí, existe. Vem. Menô, mano. Olha só, gente. Caraca, meu. Muito dinheiro tirado da igreja. Tem 10, né? Olha só, gente. Isso, né? Tem 10 de mil e mil, né? Aí, nem dei com onde contar tudo. Nem contei, né? Sem contar o cartão. E aí, gente, quem falar que não existe, está errado, existe, hein? A de 200, olha. Meu Deus. Conferindo aqui, mano. Não dá falta uma porrada nem conferir ainda. Tudo isso aqui é encenação. Porque Deus não vai usar um cara que fica usando branco. Eu tenho vídeo, Peçanha. Você me ligando, muito doido, mijando na sua mala. Você lembra quando o Camila estava na praia e você estava no apartamento e me ligou chamar de vídeo? Você estava mijando na mala, com o nariz sangrando. Então, sou eu que estou dizendo pela vida da minha mãe, pela vida da minha mãe, eu que estou dizendo que você usa esse dinheiro para isso. E você tira onda com qualquer um, que bateu de frente com você. Você compra página, compra site. Você paga quem você quiser. Agora, eu não tenho medo de você. Porque assim como você anda preparado, eu também ando. Você me conhece. Quando eu peguei seu Fusion e vim para a feira e você veio de Uber, em um mundo vermelho, buscar, eu lhe entreguei seu Fusion lavado e com um tanque cheio. Sabe por quê? Eu não sou ladrão igual você, não. Eu peguei o Fusion para vir para casa porque o combinado era eu ir no dia e voltar no outro. Mas você gosta de ter o cara na sua mão e humilhar o cara. A mim, você não humilha e não tira onda porque eu sou homem. Eu sou homem. Jamais eu vou me humilhar para outro homem. Quando você me prometeu no meu aniversário que ia me dar uma benção, que eu falei que ia pagar meu aluguel, você tirou onda comigo e trabalhava fechado. Como é que você trabalha fechado, Ozeu Peçanha? Tirando voto de 10, 15, 20 mil, 70, 100 mil. Vai trabalhar fechado para quê? Fora as lives que você faz. Vamos tocar aqui no assunto interessante, que eu já vi você fazendo. Você é uma mesa com um litro de ouro de par, gelo de coco, um áudio gravado, você com vários aparelhos telefônicos na mesa, e você aqui, ó, só pediu silêncio, tomando seu whiskyzinho e os grupos gravando áudio para vários grupos ao mesmo tempo. Quem ouve o áudio? Nossa, o cara está de joelho orando por mim e o cara é de Deus, para não dizer o contrário. E eu estava do lado, você tomando o ouro de par e pediu silêncio. Vários aparelhos na mesa e você tirando o dinheiro do povo. Agora eu lhe pergunto, Ozeu, se eu fosse revelar tudo, nome de aplicativo, isso, não ia ficar uma perturbação? Então, vários jovens, fazer a mesma palhaçada que você, Leonardo Salle e outros tantos fazem, não ficaria? Então eu não irei revelar, por alguns motivos, para nenhum malandro de púlpito, da continuidade ao que você faz, e segundo, para eu não acabar descredibilizando outras pessoas. Mas eu vou dar aqui só por alto. Por exemplo, primeiro, o aplicativo é o mesmo que a polícia civil usa, eu não sei como ele tem acesso. Segundo, pastores passam informação para ele, por isso que divide meia meia. Terceiro, alguns mandam informante antes, se passam por membro e ali conversando com o povo, ah, como é que está a sua vida, nossa, minha vida não sei o que lá, e aí passa para você, como é seu nome? Está não sei o que lá e tal, procura. Não é negócio de Facebook, não, não. Tem Deus que manda informante antes. O cara fica lá uma semana visitando a igreja, conversando com as pessoas e pedindo informação, ele mandando tudo. É simples. Agora, outra coisa, a Bíblia fala sobre espíritos de adivinhação. Eu já vi alguns caras que eu não vou dar nome aqui. Minha mulher está aqui de testemunha, aqui do lado. Se eu estiver mentindo, ela mesma vai dizer assim, se o cara está mentindo em nome de Deus, na minha frente, eu vou enganar ela fácil, fácil. Então, em nome de Deus, eu não... Aqui, olha. Como os americanos fazem? Com a mão na Bíblia. Olha. Porque tem rico que não acredita não, Vitória. Com a mão na Bíblia, eu, Wellington Matos, juro, com a mão na Bíblia, que eu já vi pregador de revelação, e estava eu e a minha mulher. e ele falou, eu vou ligar aqui e nós vamos fazer o dinheiro para curtir hoje. E ligou, de joelho, de joelho, falou com o cara, você vai pegar a estrada esses dias? O cara cantou famoso. Eu não vou dar o nome aqui do cantor, né? É um cantor famoso. Famoso mesmo, que canta a rocha. Cantou famoso. Não é esse cantor. É nacional. Ele ligou para o cara e falou bem assim, você vai viajar esses dias? Qual é o cantor que não viaja? O cara disse, vou, ele, Deus está aqui dando um grande livramento. E eu vejo você assinando um contrato. Todo cantor viaja, todo cantor fecha o contrato. Aí o cara para acabar disse assim, eu já ia desligar, mas, quanto vale a sua vida? Aí o cara, eu não ouvi, porque ele estava no telefone. Aí ele, pronto, alguma coisa assim, de não tem preço, alguma coisa assim. Aí ele, você vai fazer um sacrifício, um sacrifício, que eu vou subir o monte daqui a pouco, de 10 mil reais. 10 mil reais. E aí, você, você, vai fechar um contrato. e quando esse contrato, você assinar, você vai lembrar, anote a data de hoje. Aí, falo em línguas. O cara estava tomando uísque, antes de se ajoelhar. o cantor, mandou, hoje 10 mil no Pix, ele levantou, eu vou, com a mão aqui, na Bíblia, na Bíblia, que eu pegue um câncer, que o meu cachorro, Zeus, que eu tenho um amor por ele, que eu não tenho filho ainda, morra hoje, que eu, morra da pior forma possível, se eu estiver mentindo, com a mão na Bíblia. Ele levantou, e disse, estava feito o dinheiro para não curtir. Esse mesmo cara, que, mesmo, mesmo a artimanha, de José Alpeçanha, que eu conheci todos eles, sale mesmo, e entra numa live comigo, não sei se vocês lembram, Salles caiu fora, por que ele caiu fora? Porque falaram com ele, mano, Matos conhece todos os caras, em revelação, eu falei, mano, ele ia entrar na live, eu ia revelar, o número que ele estava, eu usando, ia revelar, o endereço, onde ele está morando, o número que ele está, falando comigo, não é o pessoal, está no nome da mãe, aí eu ia perguntar, quem é que me revela essas coisas? E fora outras coisas a mais, que eu ia, revelar, que não houve ao caso. Então assim, nós estamos em um período, de sincretismo religioso, quando você vê o cara falar, pano de saco, vou para a monte, entre em contato direto comigo, caia fora, isso é sincretismo religioso, eu já vi campanha de tudo, campanha do Sal, da Rosa, do Sete Mergulho de Namã, do cajado, da vara, passar pela porta, da chave, eu já vi de tudo, da farinha, de tudo que você imaginar, eu já vi, isso é sincretismo religioso, eu preciso pegar, apalpar, para Deus fazer o milagre. Pô, peraí, mas não é no nome de Jesus, por que que esses camaradas, a maioria deles diz, o Senhor me diz, eles me falaram, eles sabem, que se usar o nome de Deus em vão, é problema, pode perceber, o Senhor está me dizendo, um minuto, chegou a ver se foi, o ano que ela nasceu, em 1954, eu abri a escura, aleluia, o Senhor desse caminho, tem exatamente 63 anos, e o mais gostoso, aleluia, é que a minha mãe, é dia 13, de fevereiro, de 54, ela, é dia 25, de fevereiro, de 54, a água, remace, a água, depois de câmbio, a sube, a calabalho, o Senhor disse para mim, o Senhor eu vou retroceder, exatamente, há 63 anos atrás, eu disse, o Senhor tu vai retroceder, há 63 anos atrás, por que? o Senhor disse, para que, para uma maldição, contra a família Rodrigues, o Senhor desse caminho, o Senhor diz, diga para ele, que eu sou o Deus, alguém traz aqui, um nível, uma caneta para mim, o Senhor disse para mim, diga para ele, que eu sou o Deus, que vou quebrar, essa maldição, o Senhor, eu tenho a pena, dentro do Senhor, o Senhor, o Senhor diz, para ele, saber que eu, o Senhor, eu chego no mercado, boa tarde Senhor, quer dizer que o cara é Deus? Não, eles falaram comigo, sempre diga o nome Senhor, quando você for, tirar dinheiro da pessoa, usa o nome Senhor, não fale Jeová, já viu algum deles, falar Jeová? Jeová está me dizendo, não, ele não fala, ele não fala, é o Senhor, então, o Zé Opeçanha, eu conheci ele, eu conheci o Zé Opeçanha, já foi preso, porque, lei Maria da Penha, ele é assim, ele tira onda com qualquer um, ele tira onda com qualquer um, se você bater de frente com ele, ele diz que vai mandar, esse dia um puxa saco dele, ele mandou essa mensagem para mim aqui, dizendo que ia me pegar, eu falei, eu estou na Bahia, é só avisar, fala o dia, e venha, eu saio, qualquer hora que vocês quiserem me encontrar, eu vou, se ele quer problema comigo, eu quero em dobro, agora, Peçanha, você, precisa botar na sua cabeça o seguinte, quando você estava ferrado, para não dizer outra palavra, você me pediu, para gravar um vídeo, dizendo, e esse vídeo está no meu canal, mandei o privado, nosso comentário, sua mulher, eu não sei, se é mulher, ou é ex, que você, e por causa disso, você foi, ela me ofereceu dinheiro, para vazar, para vazar, fotos, de espira, sem lã, da Camila, e eu te falei isso, sabe o que eu não fiz? Primeiro, porque é crime, eu não posso vazar, é crime, o YouTube não aceita, ela me ofereceu, dinheiro, e eu não quis, porque, eu achava, que você, era meu amigo, mas a partir do dia, e você falou bem assim, cadê a dona Vitória, está tomando banho, e ele falou o que Vitória? Vai sair cheirosinha, eu tive que engolir, aquilo calado, eu engoli, você falar, que minha mulher, saia do banheiro, cheirosa, e ainda falou, o nome dela é Vitória, ela vai ser uma derrota, na sua vida, o aniversário da menina, a menina chorou, e eu falei, que era brincadeira, você, você, Osiel, você, se acha superior, a todo mundo, e você achou hoje, um doido, você, achou, um doido, você viu, que eu peguei o seu fuso, e meti fuga, para a feira de Santana, vou ligar, para não sei quem, quem brecar, na minha frente, que eu vou, eu vou trocar, falei com você ou não, pode falar qualquer um, brecou na minha frente, eu falei ou não falei, você sabe quem eu sou, rapaz, você sabe quem eu sou, quando seu irmão me roubou, seu irmão me roubou, que você me falou, você me ligou e falou, você fez o que com seu irmão, nada, porque seu irmão sabe, de tudo que você apronta, quer dizer que, vitória é uma derrota, na minha vida, Camila é o que na sua vida, Camila, que você pagou, como é que fala, silicone, pagou, é a foto, é que eu não posso botar aqui, o YouTube derruba, você deixou ela toda turbinada, sua mulher que você bateu, ela me mandou e me ofereceu dinheiro, eu não quis, porque eu não sou corrupto, eu não fui comprado, quando você saiu da cadeia, eu falei com você, e você disse, estou quebrado, recuperando minha vida, tem como, você gravou um vídeo dizendo que eu estava no monte, eu gravei, e não lhe pedi nada, você que me mandou 500 reais na época, só para você ter uma noção, um cara que tira a volta de 70 a 100 mil, não tinha, 2 mil reais, 5 mil, que é o dinheiro que eu peço, para eu divulgar alguém aqui, é de 2 a 5 mil, para eu defender um cara, é 2 a 5 mil reais, eu falei, para você me mandar não, o pastor que você estava na cidade, que mandou desde a conta dele, que você estava quebrado, agora você está bem, aí agora, você tira a onda, está trabalhando fechado, né, você está trabalhando fechado, não é isso? É isso, você deixou e ganha 70 mil, em um voto, para estar todo mês recebendo, é um salário, vai enganar, não tem nada a ver, ó, vai contando, aqui é o que, Vitória? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Fora o notebook e o gravador. Tudo eu tenho gravado, armazenado. Se eu quisesse hoje, hoje, postar o vídeo aqui, você mijando na mala, eu postaria. Eu não vou postar, porque eu achei pesado. E eu estou só começando, viu? Você sabe que eu faço uma novela, né? Eu pego o vídeo primeiro, é leve, que eu acho que... Foi leve esse vídeo. Depois eu venho com mais. Vamos lá. Eu vou deixar para o outro vídeo, mas vamos lá.